Gente, tô aqui de volta e quem vai fazer hoje é a Júlia, receitinhas da Júlia, tá? Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta e hoje eu vou fazer uma receitinha. A gente vai precisar de uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite, limões. Suco de dois limões, né? Aham. E aí a gente vai bater a água. E depois de batida é só colocar numa taça. Põe mais, Júlia. Um pouquinho mais. Isso. Vai pra geladeira? E aí vai pra geladeira por volta de 20 minutos e aí você já pode comer. Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like e tchau!